O que é o Leandro Silva? 3 lutas duríssimas Consegui medalhar em ouro Duas na pontuação e uma finalização Legal, a gente está indo bem No Ceará eu acho que entrevistei você também Foi, foi lá em São Paulo também E lá no Ceará Está ganhando para caramba E você também no ouro, faixa laranja E aí, como é que foi? Bastante luta? Foi só uma luta Galera finalização Rapidinho assim, finalização? Um minuto de luta Nem cansou, nem sujou o kimono Que beleza, só aqueceu né Você já tinha lutado aqui antes? Não, primeira vez que eu vim para cá Gostou aqui do Recife? Gostei Se chegarem na praia lá, você já tinha lutado aqui, conhecia? Não, conhecia não Primeira vez que a gente veio para cá Vocês foram lá passear na praia alguma coisa assim não? Não, não Só da casa de onde a gente Da academia onde a gente está O mestre Gutenberg Isso, ele cedeu a academia para a gente poder ficar Obrigado aí a ele também De lá para cá e daqui para lá Tu tem lá no Ceará também, não precisa? Tem demais, não precisa não Você quer agradecer como patrocinador? É, eu quero agradecer aqui A loja Fight Mundo da Luta Galdino Maia Agradecer o Chá com o Chá e o Mar Na Authentic Waves Espera aí, Chá e o Mar Chá e o Mar Ah, Chá e o Mar É Authentic Waves É Fight Mundo é É É Surf Mundo é Surf Mundo é Surf Mundo é Surf Mundo é, né? Aí Colégio JG, né? É, deixa o JG para lá Eu ia agradecer a High Kick Fight War High Kick High Kick Fight War É Deixa eu ver E a Reverso A Reverso Fight War Deixa eu mostrar aqui, Dayana Vou mostrar aqui Deu legal para ver Pessoal do Mundo da Luta Da Reverso também Sim, da Reverso, né? Então segura aqui Você quer agradecer com o patrocinador? Galdino também do Mundo da Luta Sim Ah, o Elton Como é que é o nome dele lá do Mundo da Luta? Galdino Maia É, a Mundo da Luta tem filial lá no Ceará? Tem A única loja é a Matriz lá É a Matriz lá Porque você fez o Mundo da Luta Então é aqui, né? Que a loja não conhecia É, é verdade Então beleza É lá o lindo nome do dono Galdino Galdino Valeu, Galdino Galdino, é isso aí Ah, o Elton da Hell Halfs O Diego da Reverso Tadeu Júnior da Cilindro Tá me ajudando também Cilindro é loja de quê? Marco de Surf O que mais? Mundo da Luta Mundo da Luta Reverso E o Michael da Academia Pro Físico E aqui o quê? O Elton, da Hell Halfs Ah, sé E agradecer também a minha mãe Que me ajuda muito O nome dela A Leandra Aí, dona Leandra O garoto Esse aqui eu acompanho E tem ganhado bastante O professor Leandro Silva Que... Que eu sei o que é o professor É, o professor Vou mostrar aqui, cara O banner, né Esse aí da Academia Mostra aqui, Daniel O banner da Academia deles lá É o Leandro, né O pessoal da... Pode falar E aí, Galdino Obrigado aí pela ajuda Viu, bro Eu esqueci o banner ontem Mas hoje eu representei Ah, beleza Então É isso aí Paulo Jesus Open Pernambuco Aqui na cidade do Recife Opa Leandro Opa 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 Obrigado.